A primeira audiência do caso Tassiana Gomes, ela que foi morta em julho, aqui na cidade de Cascavel. Quem foi ouvido, Murilo? Algumas testemunhas entre familiares e amigos foram ouvidos na tarde de hoje, nessa primeira audiência, Wagner e Claro, que causou bastante repercussão e também uma audiência bastante esperada aí pelos familiares de Tassiana Gomes. Essa jovem de 26 anos que foi encontrada morta num matagal que fica no bairro Claudete, no dia 11 de julho. Inclusive, esse matagal fica em frente à casa do ex-namorado, o principal acusado desse homicídio, Wagner. Ele foi preso logo que o corpo foi encontrado, mas desde então, portanto, a polícia trabalha nesse caso e, claro, a família pede justiça. Então, nessa primeira audiência, o réu, ele responde, portanto, por homicídio com três qualificadoras. Existia uma expectativa aí do Tribunal de Justiça para que ele fosse para júri popular, porém, a defesa dele entrou com recursos e agora esse júri, esse possível júri, ficou aí sem uma data específica. Então, agora a gente aguarda mais um pouco, fica aí na expectativa, segue acompanhando todo esse caso. A Tatiana não volta, mas pelo menos a família tem esse conforto na justiça, mas vai ter que esperar mais um pouco por conta desse recurso que, então, a defesa apresentou hoje nessa primeira audiência, Wagner. Momento importante que depois evolui para ver como o Ministério Público faz a denúncia junto à justiça, enfim. E é o que a família aguarda e toda a nossa região, né, Murilo? Que foi um caso emblemático, a brutalidade, a forma como essa mulher foi morta, o suspeito, ele negou no primeiro momento, depois câmeras de segurança deram um embasamento mostrando que, de fato, ele saiu com essa jovem, foi no outro lado da casa dele, acabou cometendo esse crime, de acordo com as imagens, inclusive as amigas foram lá, ele ficou segurando essa vítima ali enquanto as amigas estavam buscando. Nem imaginavam que, quem sabe, naquele momento a amiga pudesse ainda estar viva. A Taciana foi morta nesse local e as amigas aí, ó, nesse registro, disso que eu estou falando, tá? As amigas receberam um pedido de socorro, elas chegam em poucos minutos e o suspeito está com a Taciana segurando ela naquele matagal ali, ó. Esse é o suspeito em frente à casa dele, onde morava a mãe desse homem. Aí é o momento em que ele sai, cruza a rua, vai para essa área de mata, então, que fica no fim do bairro Claudete, da próxima divisa com o bairro Canadá, aqui na cidade de Cascavel. E aí, logo, na sequência, veja só, as amigas aparecem e ele fica segurando. Imagens aí muito fortes e aí que deram embasamento para a investigação da polícia, né, Murilo? Obrigado, 6 horas e 47 minutos.